Depois de conhecer o cenário, é hora de organizar as peças e falarmos sobre os resultados que já chegaram. Como os quatro viadutos que estão sendo entregues à população em Águas Claras. Uma grande obra que vai beneficiar mais de 160 mil pessoas. Outra importante entrega foram as 16 creches que já atendem mais de 2 mil crianças por aqui. E seis novas unidades serão finalizadas até o final deste ano. A regularização de terrenos também é prioridade. Foram entregues mais de 10 mil escrituras. Algumas pessoas esperavam há mais de 30 anos por isso. No Sol Nascente, 188 milhões de reais estão sendo investidos na qualidade de vida dos moradores. Com obras de drenagem e pavimentação local. Ainda há muito a organizar. Outros desafios a resolver. E dia a dia, o governo de Brasília continuará trabalhando para isso. Governo de Brasília